São 7 horas da manhã, 7h40 da manhã E meu, um calor, um calor, que eu tô de shorts, regata Suando, tipo, meu bigode tá suando aqui, tá suando Falei, meu, não vou passar maquiagem Então eu vou pra faculdade assustar o povo hoje Só vou dar uma corrigida aqui na minha sobrancelha, porque... Né, essa sobrancelha E olha só o tanto de moto Tipo, todo mundo decidiu vir na aula hoje, só porque vai ter prova Bora estudar, né? Quer dizer, bora sofrer na prova Meu Deus, meu Deus, é de boa sorte Fiz a prova, tava meio foda Gente, mas é planejamento estratégico Tipo, meu professor é muito repetitivo, é mó tenso Tô comendo no Bigs e o Gustavo... Sabe o que o Gustavo comeu, gente? Ele é muito fitness, ele comeu Choco Milk, né amor? Falei pra ela Comeu um Choco Milk Comeu um Choco Milk Um pacote de bolacha Bono E um Chips Certo, tá bom Agora eu canto sua música Tão gordinho gostoso Bom dia, gente Hoje é terça-feira Dia de prova de novo E a professora tá ali atrás Tá subindo junto comigo E ai, gente, não estudei Mas sorte Gente, vocês não sabem o que aconteceu hoje Acordei com o comentário do meu último vlog Do Brian Fritz Tipo, meu Deus, morri Morri Eu amo assistir o vídeo dele, véi E ele comentou no meu vídeo Valeu Galera, eu me lembrei de uma coisa E até a minha do vídeo Galera, é o seguinte Acabei de fazer uma vitamina pra mim Quero saber se vocês querem que eu faça Minha rotina de alimentação Esse tipo de coisa Não sei se vocês gostam Mas se vocês quiserem Deixem aqui nos comentários Pra eu saber, tá? Falei pra academia Terminando de tomar minha vitamina ali atrás Gente, eu nem contei pra vocês Mas ontem, na segunda-feira Fez um ano Que a minha mãe Teve alta do hospital Depois de tudo que aconteceu com ela E, ai, cara Como o tempo voa Como, tipo, meu Tempo, sabe? Tipo, muito rápido E eu louvo a Deus todos os dias Porque ela tá bem Tá viva Tá saudável Tá vivendo Tá trabalhando Tá, sabe? E eu tô aqui papiando com vocês Mas eu tô atrasada Olha quem voltou a treinar comigo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Você vai fazer quanta série Você vai fazer É que aqui eu faço três Vou fazer o puxador Puxador do frontal Daí o... Tô alongando aqui o Gustavo Mas tá bem difícil, sabe? Tá bem complicada a situação O pessoal ainda tomou banho Ai Ai, ficou tão dovinho gostosinha Só essa perna? Ah, entendi Por que você não quer ir jantar comigo? Olha, gente Peguei no... Só venho aí Você tinha que ter mais vergonha Nessa sua cara de pau Você não tem vergonha, não? Desjuvindo Minhas meninas estão ali Dá um oi E... Eu só fiz a raiz no meu cabelo As pontas eu deixei enroladas Parma linda, Isa Mas... É isso, gente Bora que hoje eu tenho prova de legislação Desejo em sorte Com o puxador no colo Olha a situação que a pessoa tá Eu tô com meu pé doendo hoje Acho que tô inchando Sei lá, gente E eu vou... Hoje à tarde eu vou gravar vídeo Com... Agora já são uma e meia E eu marquei com a Mi 3 horas Mas antes disso eu preciso almoçar Eu não vou maquiada Porque ela vai me maquiar lá E... Vou dar uma trocada de roupa só E é isso, gente Meu cabelo Até que eu tô gostando dele hoje, assim Ele tá natural aqui embaixo E aqui em cima Eu fiquei aqui na... No estúdio 1 pra gravar com a Mi Oi Dá oi, gente E olha só o que a Ana E o pessoal dela faz É... Carol? A Carol Ué, mas é só assim? Não Ah, cara Ah, bom Então Ana Carolina Ribeiro Cates Lá no Instagram Olha isso Meu, eu tô apaixonada Pronta Olha só Muito lindo, gente Eu amei esse brilho E olha o que tem aqui Uma highlight E a minha câmera ali no meio É um sonho, né, gente? Olha esse estúdio Estúdio 1, gente Estúdio 1 Passou, dureca Eu vou deixar esse neio Quem aí também tá com preguiça hoje? Gente, hoje é quarta... Quinta-feira Quinta-feira já? Meu Deus Ontem eu não terminei de filmar o dia pra vocês Mas porque não aconteceu mais nada, gente Eu vim embora pra casa Fiquei a noite inteira estudando Até umas 10 horas Aí hoje de manhã eu tive aula Daí pra não filmar a mesma coisa pra vocês Eu decidi não filmar Mas eu fui pra aula É... Fiz a prova Ai, gente Na tarde eu vou editar mais vídeo E fazer post Porque amanhã eu viajo Amanhã eu vou fazer leilão Vocês estavam me perguntando tanto Se eu não ia mais fazer leilão Gente, eu pretendo fazer bem menos Mas assim Quando tiver e der pra eu ir Que nem sexta-feira eu não tenho aula Aí eu ia no show da Anitta Que vai ter aqui em Londrina no sábado Eu não sei se vai dar pra eu ir Orem Por favor E hoje é aniversário da minha cunhada Gente, tô aqui na casa da minha sogra Ih, tá tendo o quê? Reunião A minha vogueira É reunião Porque é o quê? Aniversário da minha veste Ó, que beleza Ó, meu sogro Olha a Dani O Léo lá Preparando o serviço Minha sogra Amanda Patrícia O João Ariane Gui Fran Ih Não é, né Que a gente é vlog, mano Neném Com quem será? Com quem será? Com quem será? Isso foi o Léo, gente Oh, meu deus! Eita! Vai embora! Doente! Vai se tratar, doente! Gente, eu vou parar o filme aqui, porque esse barraco da família... Oh, meu sogro tá chorando, gente! Ai, meu Deus! Gente, cheguei aqui, onde a gente vai trabalhar, e olha só! Que lindo! Gente, olha o Mersard Satter ali, ó! Leilãozinho! Cadê ele, gente? Ali, ó! Eu tenho problema, eu sei! Gente, eu acabei não filmando pra vocês, nem sábado e nem domingo, porque eu tava na maior correria! Sábado eu tinha cliente pra atender, e tinha aniversário da minha sobrinha, e hoje é segunda-feira, só que hoje, gente, eu não fui na aula! Por isso que eu tô com essa cara de sono, porque eu acordei agora há pouco, e a minha rinite tá muito, muito, muito atacada, porque ontem a gente deu banho nas cachorras, e, meu, muito pelo, muito pelo na vida! E aí, eu tô ruim hoje, eu tomei até remédio, ó, tô até aqui em cima, que eu tomei o remédio, porque realmente não tava muito legal! E hoje também só tinha vista de prova e começo de matéria nova, mas depois eu pego no site, tá tudo certo, no portal da Luna e tá tudo certo! Agora eu tô indo almoçar com o meu amor, eu vou finalizar o vlog por aqui, e espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa semana! Eu tentei resumir ao máximo, mas eu sempre quero compartilhar tudo com vocês, eu acho que vocês gostam! E é isso, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, que me ajuda bastante, me ajuda muito na divulgação! Se inscrevam no canal, se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu sempre faço vlogs, e é isso! Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau!